Está chegando a 18ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza, um evento que reúne a boa comida para os amantes da massa. Confira como foi o lançamento do evento. Não há nada melhor do que uma massa fresca, ao ponto e com um molho magnífico. Esses são apenas um dos pontos positivos do Festival Italiano de Nova Veneza, que neste ano chega maior e com uma programação de shows, jogos e arte. Durante os dias 6 e 9 de junho, os visitantes poderão aproveitar 30 estandes que oferecerão pratos italianos, além de outros 30 com muito artesanato. Este ano nós estamos com mais de 60 espaços que vão ser servidos em comida, alimentação, bebidas, adegas, doceterias e 30 espaços de artesãos, que a cada ano a gente melhora mais, que a gente está focando em dar oportunidade ao morador do município. Nova Veneza é uma cidade goiana que foi fundada há mais de 100 anos por colonos italianos e mais de 60% da população é descendente dos italianos, mostrando que a cultura do festival cresce cada vez mais. Desde o início do ano a gente já começa a preparar praticamente toda a cidade para preparar para receber as pessoas nesse festival gastronômico. Então, para o nosso município é o 14º salário. Todos, começar do vigia, do posto, do pesquipag, de todas as classes sociais lá são beneficiadas com esse festival e a gente prepara muitos meses antes para poder atender bem a população que vai nos visitar. Em apenas quatro dias, a expectativa é que pelo menos 140 mil pessoas passem pela cidade que possui apenas 2 mil habitantes. E a lotação dos hotéis e pousadas chegaram a 100%. Juntamente com o pessoal da Polícia Militar, a gente está tentando melhorar ainda mais aquilo que a gente faz lá. Nós sabemos que nós temos uma cidade pequena, uma cidade de 12 mil habitantes, que em quatro dias passa mais de 120 mil pessoas lá. Então, a gente está tentando, juntamente com o pessoal da cidade, juntamente com o pessoal da Polícia Militar, a gente melhorar ainda mais o nosso atendimento. Além do resgate cultural, essa iniciativa estimula a economia da cidade. A entrada é gratuita, sendo uma ótima oportunidade de experimentar da culinária e cultura italiana. A expectativa de público, todos os anos, a gente supera. A expectativa para esse ano é mais de 120 mil visitantes, porque é um público rotativo. A cidade é pequena, acolhedora, porém é um público rotativo, a gente comporta muito bem. E isso faz rodar, melhorar bastante o comércio no município. E ali é um momento atípico para nós.